Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Gacha Life aqui no canal Isso mesmo pessoal, então já vai deixando o seu like e também se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito Porque isso é algo muito importante, tudo bem? Bom, eu vou reagir a historinha chamada Um Verão Inesquecível E claro, eu não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Maria E ela? Oi gente! Está tendo uma briga familiar ali que eu estou presenciando Caramba, o que é isso? Em nome de Gacha Tem um probleminha aqui na minha cabeça Na sua cabeça não, olha a hora Oi gente, tudo bem? E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês perceberam o cenário lindo do Tombico É que eu estava pensando se eu falaria menino gato É porque eu sou um menino muito gato Era isso que eu estava falando Era isso que tu estava falando sim Então né gente, estou de cenário novo Se você não me segue no Instagram, me siga que eu posso mostrar tudo para vocês Porque assim, vocês só estão vendo lá atrás Mas tem muita coisa legal aqui em cima de mim Tem uma decoração Infelizmente não aparece ali atrás Mas ok Então tudo bem Ó, vamos lá Coloque nos comentários qual a sua estação do ano favorita Eu particularmente gosto bastante do inverno Mas o verão também é uma estação linda, linda, linda Então tá bom Sim, gente Meu coração para vocês Ah não, peraí, peraí Eu abri ainda o domingo Ah, então tu abre Então tu abre o vídeo, por favor Amigo, mas só um tampinho Sabe, que eu estou bem... Não, bem atrasada Preparada Vamos lá É três Prontinho Amigo, é dois Sem som, né? É um e sim Ai, Marilhoca Tira esse som do celular Eu adoro, eu adoro que tem sempre discussão É uma coisa linda Vem, Amigo Vamos lá É três Oi Qual o som? Sem som Três Dois Um E já Sem som? Eu já disse que sim Qual o som? Eu entendi Olha como esse lugar é lindo Você não acha também, Mika? Ai, não Porque você não vai dar uma voltinha, hein? Talvez mude de ideia sobre o lugar que escolhi para nossas férias O dia está tão maravilhoso Você poderia conhecer pessoas novas Quanto faz, cara? Sai daqui Ai, tu é chata Ai, que antipática Minha mãe sabe que eu detesto praia E mesmo assim Essa sou eu, Amigo Ah, tudo bem Eu odeio verão Eu odeio sol quente Essa areia nojenta Essas férias vão ser um inferno Olá Oi Você é turista aqui na cidade? Infelizmente sim Eu e meus amigos vamos fazer uma festa aqui hoje à noite Você gostaria de ver? Ufa, gente, uma festa Não, obrigada Nem te conheço Por favorzinho Prometo que vai ser legal É do nada Estão ali na praia Vamos pra uma festa Vamos embora Mas só porque não tem nada pra fazer Tá bom Me encontra aqui Às dezenove horas Nos vemos depois Tchau Dá um bolo Essa é tua cara, Maria Vamos gravar Ai, gente, parece eu ali E aí, conseguiu convidar Amigo, deixa o seu homem agora Não, Amigo, eu você Ela é muito namorada Isso não é problema pra gente Agora você paga meu sorvete Tá bom, vamos lá Amigo, parece com vocês Sim, parece muito comigo Só que eu sou mais bonito Não, porque eu sou mais feio Você foi convidada pra uma festa Corre se arrumar pra não chegar atrasada Eu não vou, não, querido Ah, você vai sim Ah, mas você vai mesmo Ai, que bosta de roupa Eu nunca mais saio aqui Assim Tchau, filha, se divirta Você me paga, mãe Gente, ela tá com uns tererê no cabelo Eles crescem tão rápido Você veio? Eu vim Eu iria te deixar apontado aqui Sério? Ai, meu Deus Claro Amigo, a gente vai assistir até 10 E cretina O pessoal já está lá Vamos indo Cala a boca e faz a fala Amigo, claro Fazer o quê, né? Amigo, tu assiste até 10 Sim, se você copiar Eu assisto até 10 Amigo, depois de 10 minutos Eu subo Tá bom, então vamos Esse aqui é o bar Se você quiser beber algo é só ver É totalmente de graça Que interessante Obrigada por avisar, bebê Vamos Quero te apresentar uma pessoa aqui Uma pessoa divertida Ai, vai ser Ela vai lá no quarto Esse aqui é o Rick Esse aqui é o Rick Ele que me pediu pra te convidar pra festa Sou eu, meu amor Tu é outra Olá Ai, desculpa, amiga Olá Vou deixar vocês a sós Ué, amigo Hoje ela não era no morado dele Senta aqui, eu não mordo Não, né, Mi? Ela tá fazendo ladinho pra esse cara Eu já anotei desde o início Só que tu é lerda Ai, não me anotei Por que me contou pra essa festa Se nem a gente quer te conhecer Eu vi você chegando na praia com a sua mãe Você parecia irritada Até que eu ouvi você dizer que detestava o verão Tá Mas o que o convite da festa tem a ver com isso? O convite foi um pretexto pra falar contigo Fala Quero te provar que o verão não é tão ruim quanto parece Ui, vai ser quente Porque você odeia tudo que eu amo E isso é algo que eu me recuso a entender Gente, vai ter muito beijo na boca Por isso vou te dar um beijo Aqueles beijos Como você tem tanta certeza disso Eu nunca gostei dessa estação do Ana Porque hoje vai ser quente Cala a boca, Maria Para de falar bestia, não Vamos fazer um acordo, então Ui, Jesus Se eu te fazer mudar de ideia Você volta aqui nas próximas férias Fechado Ui, Jesus Achei Para, Maria De falar de beijo Que saco Que lugar lindo De beijo, amiga É outra coisa O que? Eles vão virar amigos Qual o problema? É Não pode ser amigo? Você se acostuma? Quem sabe? Não Quem sabe não A Maria Ela fica dizendo Amigos Amigos Mas tá ali louca Para um beijo Eu não vou dizer para vocês Eu vou te pedir na boca Ela É Tá louca para ver um beijo na boca Deixa eu ver Ai A mamãe já está dormindo A sorte que eu sou Muito Muito fofo Eu não fico pensando Nessas coisas É bem a cara dela De beijo De beijo No dia seguinte O que será que vai acontecer? Não sei Estavam esperando? Claro que estava O Rick vai te ensinar a surfar Maria, cadê tu? Tô aqui, gente Então fala, fala Vem ferrando Ah, tu vai se ferrar na minha agora Maria, cara Tu tá na minha lista Vamos atrás dela Agora vocês vão ver, gente Que vai ter a minha vingança É daquele dia, Mi Tu lembra? Em breve vai ter vingança Tu lembra do que aquele dia? Capturamos ela, chefe Tu lembra? Bom trabalho, garotas Está pronta para o melhor verão da sua vida O melhor verão Eu estou segurando Tenta se levantar Já disse que não consigo Minhas pernas ficam tremendo Cara de rir, idiota Tenta só mais uma vez Gente Gente Gente, ela está caindo da prancha Olha Ai, caiu em cima dele Ótimo Caiu em cima da prancha Meu Deus do céu E assim Pum E aí foram Em um e outro Lá para a água do mar Trouxe a bola Para vocês Gente, eles estão se afogando no mar Eu jurava que eles estavam por aqui Vou dar uma procurada por aí Ai, meu Deus Se afogaram Se afogaram Se afogaram Ó, minha Eles foram parar numa ilha deserta Vai ser realmente um verão assim inesquecível, né? Mas quem te salvou fui eu, tá bom? É verdade Não interessa Ser idiota pervertido Gente do céu, amado Agora eu te marco Pervertido Sacado É porque eles caíram assim Um em cima do outro Provavelmente teve um beijo, né? Esse vídeo é boa, né? Ah, esse vídeo eu achei uma edição bem boa Onde vocês se meteram? Eu sei Estavam lá numa ilha se beijando, gente Tiveram um acidente Tiveram um pequeno acidente, né? Mesmo e... Ui, gente, acabou aqui a bateria da câmera Mas vocês continuam a ver a história Podemos jogar agora Claro que podemos Claro que podemos Gente, ele tá com o olho roxo Eu adorei Lá, lá, li, lá, lá Ô, Ami, tu não tá fazendo nada O quê, amigo? Obrigada pelo dia Agora tu tá ferrada, né, minha? Porque tu vai vir Vou me vingar Apesar de alguns acontecimentos Me desculpa Não, agora tu também não vai mais Porque agora eu vou me vingar de ti Eu sou certeza Sem problemas Nos vemos amanhã, tá bom? Com certeza Eu não tô fazendo nada aqui, meu Até amanhã, amiga Ai, ai, tá bom Não tava não Não tava nem prestando atenção Eu não tava aqui, amigo Eu falei agora o negócio da praia Quatro dias depois Quatro dias depois Eu resolvendo um outro negócio Aham, eu também vou resolver um negócio depois Eu vou te fazer Tu vai ver Vou resolver Oi, meninas Oi, amiga Já acabou a aula com o Rick? Amigo, tu ouvi alguma coisa? Já sim Oi Então, você aprendeu a surfar? Ah, amiga Esqueci que você era Claro que não Sabe que não Ninguém aprende isso Em apenas cinco dias É verdade, né? Claro que sim Mas eu aprendi outra coisa Ele já te falou O que vai fazer depois do surf Ainda não O que foi? É a primeira vez Que vejo o Rick Tão interessado em alguém Como assim Interessado? Ele vive correndo atrás de você Pra desfrutar da praia com ele Nada a ver, cara Pô, vocês viajam Isso é porque ele quer ganhar A aposta que fizemos Eu não acho que seja apenas isso Talvez Ele realmente deve gostar de você Ai, vocês só falam besteira, cara Sério Gente do céu Por que me chamou? Por que me chamou? Achei que tivéssemos acabado Os aulas do surf E acabamos Te chamei pra dar Mais uma volta De jet ski Oi, gente Que chique Elegante Jets ski Vem Meu Jesus Vai sentar na Caruca Jets ski Os dois vão ficar Muito lindos juntos Amiga Você já andou Você já andou Ai, desculpa Já andou de jet ski Não E por que você está tão animada Amigo, por que você não está falando? Sendo que você odeia tudo relacionado à praia Isso inclui o mar e jet ski Ele me pegou Vai ficar me interrogando ou vamos andar nisso? Vamos andar Gente, agora é certeza que vai ter um beijo Mas Como eu sou uma pessoa assim Bem, bem, bem difícil Eu vou dizendo pra vocês Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Porque agora eu tenho certeza Que vai ter um beijo muito louco Tá bom? E olha só Deixa o like Se inscreva no canal E é isso, gente Me siga no Instagram Porque eles estão lá Agora vão brincar de verdade E tem desafio E certeza que vai ter beijo Mas é isso Se vocês querem a continuação desse vídeo Deixa bastante gostei E se inscreva no canal Que eu posso trazer Tchau Fui Tchau, gente Beijão